Oi, não, hi girls and boys Você faz uma assim e tem um sacerdote Hi girls, hi boys, eu sou a Giovanna Chaves e esse é mais um vídeo do meu canal Tanto que vocês pediram, pediram, pediram pra eu trazer o Jimmy Socorre pro YouTube E finalmente eu trouxe, afinal o YouTube tem mais tempo de vídeo e assim vocês vão poder ficar cada vez mais pertinho de mim O que que, qual é o Jimmy Socorre? O que que é isso? Jimmy Socorre é uma tag que eu criei pra eu dar conselhos pra vocês, isso mesmo Então se você quiser, gente, mande seus conselhos lá no Twitter, no Instagram, Giovanna Chaves Oficial Comentem lá, tá bom, gente? As dicas que vocês querem, os conselhos, que eu sou uma ótima conselheira, né? Ou talvez não, mas eu vou dar umas dicas que eu acho que talvez funcione na sua vida Vamos lá Primeiro conselho foi da Bárbara Martins A Bárbara Martins mandou assim Como eu faço pra puxar assunto com o crush pelo WhatsApp? Ele sempre fica conversando mó tempão e depois para Bom, queridinha Na verdade, você tem que ter atitude, você tem que tomar iniciativa Ou seja, você tem que arrumar assuntos do seu cotidiano Por exemplo, se ele estuda na mesma escola que você, puxa um assunto assim, olha E aí, garotinho, você sabe qual vai ser a aula de amanhã? Ou se tiver prova no dia seguinte? Você sabe qual matéria que tem que estudar pra prova? Coisas do cotidiano, afinal, ele é um garoto normal E assim você vai criando aos poucos uma amizade Aos poucos, pelo menos uma relação de coleguismo E quem sabe vocês podem ficar cada vez mais próximos Bom, vamos procurar outras pessoas Bom, gente A Letícia mandou assim Ô Gi, eu sempre sou a excluída dos trabalhos de grupo Ninguém nunca quer fazer trabalho em grupo comigo Porque eu sou uma pessoa menos intelectual Não sou uma pessoa tão inteligente E as pessoas sempre me excluem dos trabalhos da escola Bom, não liga pra isso Você tem que se empenhar cada vez mais Afinal, não existe pessoa menos intelectual Existem pessoas que não se esforçam pra atingir mais objetivos E não se esforçam pra ir bem na escola Ou seja, você tem que se esforçar e provar pra eles Que você consegue Que você consegue chegar a um nível, vamos dizer assim, deles Então, se aperfeiçoa e tente se aprimorar cada vez mais Estude mais, repõe as aulas E com certeza você vai pelo menos conseguir ter uma média E eles vão te chamar mais pra fazer trabalhos em grupos E mesmo assim, sempre tem aquela outra pessoa Que também não foi chamada Então não se chateie Se junte a ela E vocês dois façam um trabalho excelente juntos Pra você não provar pros outros Mas provar pra si mesma Que você também é capaz de fazer um trabalho agradável Sem a ajuda dos outros Gente, a Lourdes Camila mandou uma pergunta assim Ô Gi, o que eu faço pra um garoto gostar de mim? Queridinha, se valorize Não importa se ele gosta de você Se ele não gosta Você tem que ser autêntica Você não tem que fazer algo Pra que os outros gostem de você Você tem que ser sempre você mesma E você tem que auto-se agradar Não importa o que os outros vão achar de você Seja você mesma sempre Se os outros não gostarem, fazer o que? Paciência Ninguém agrada todo mundo, né? Seja você mesma Seja autêntica Seja divertida Seja sincera Seja simplesmente você Não precise fazer coisas impossíveis Só pra um garoto te notar Você tem que ser o que você é E assim, um garoto de verdade Seu príncipe encantado Vai se amar de qualquer jeito Independente dos seus defeitos Ou das suas qualidades A Rafaela Pascual mandou assim Gi, a minha BFF me trocou por uma falsiane O que eu faço? Ô querida Primeiramente, se ela te trocou Ela não é uma amiga de verdade Porque amigas estão a qualquer momento Juntinho de você Elas vão compartilhar alegrias, tristezas E sempre vão estar do seu lado E se ela te trocou por uma simples novata Uma pessoa que ela acabou de conhecer É porque ela não é uma pessoa leal Ela não é uma amizade verdadeira Então tome cuidado Porque realmente Na verdade, a sua amiga Que você achava que era amiga Ela que era a falsiane Não é a menina que ela trocou Vocês entenderam? Acho que sim, né? Bom, é isso, gente Amizades são leais Então, olha Se a sua amiga te trocou por uma falsiane Não liga Olha, simplesmente ignore, entendeu? Beijinho no ombro Uma pena, né? Com certeza você tem muitas amizades pela frente E você vai conhecer muitas outras pessoas novas A reino.tins mandou assim Hashtag Jimmy Socorre Todas as minhas amigas namoram E eu fico de vela sempre Como proceder? Bom, presta atenção Olha Não importa se você namora Não namora Se as suas amigas Elas te chamam pra algum lugar É porque elas gostam realmente Da sua companhia, entendeu? E você não precisa de alguém Pra ser feliz Então não se importe Ó, você pode demorar Dez, vinte, trinta anos Pra namorar O importante é ser feliz Mas olha Eu acho que você tem que curtir Essa fase Não importa se as suas amigas Estão namorando E ó, pensa o seguinte Vela Vela simboliza luz Luz brilha Ou seja, você tá ofuscando, entendeu? Você não precisa de ninguém Pra se sentir superior Pra se sentir bem com a vida Você pode se sentir feliz Com a sua própria companhia, entendeu? Amor próprio é tudo, entendeu? Opa Luz é meio louco assim Que não dá pra falar um nome Que é meio confuso Mandou assim, ó Você vai rir muito Mas enfim Eu fui entrar no ônibus Para ir até a escola E eu errei o pé E caí de cara no chão Todos os meus colegas riram E estavam rindo de mim Me socorre Como eu faço pra eles esquecerem isso? Ah, e se eles começarem a te zoar, querida Dá uma de Já acabou, Jéssica Já acabou, Jéssica E dá louco e fala assim Ô, gente Até parece que vocês nunca caíram, né? Todo mundo cai uma vez na vida Todo mundo erra Eu errei o pé E aí? Algum problema? E olha É só não dar importância Porque afinal Quanto mais você dá bola Mais você gera polêmica E mais você vai querer com que Eles fiquem te zoando, entendeu? Então simplesmente, ó Ignora Finge que nada aconteceu Olha pro lado E fala Hum, é comigo? Tem mais o que fazer, entendeu? Não liga Não liga, não liga, não liga, não Porque o que eles mais querem É chamar a sua atenção E ficar com... E... E saber com que... Não E ficar com que você sinta chateada E fazer com que você se sinta chateada Então, ó... Simplesmente não dê bom A minha xará Eu acho que os pais O que eles mais querem É ver os filhos felizes Então, com certeza Eles vão te apoiar Em qualquer decisão Que você quiser seguir Hum, tenha realmente Uma conversa franca E tenta expor os seus lados As suas ideias E com certeza Eles vão te apoiar E vão te ajudar Nesse caminho E boa sorte Nessa carreira Que você pretende seguir Boa sorte E continue Ou se torne Uma verdadeira super star E...